Oi, pessoal. Então, depois do vídeo anterior, a gente fez uma breve revisão sobre o paralelismo. Agora, nesse, a gente vai falar sobre algumas classificações e algumas coisas que a gente pode fazer para incluir algum nível a mais de paralelismo no nosso processador. Primeiro, vamos falar aqui sobre essa classificação. Essa classificação é uma classificação bem antiga até, mas que ainda é muito útil. Que a gente pode usar para encaixar em as arquiteturas que a gente tem hoje de processamento, em algumas categorias, e aí quando você falar sobre algum computador novo, sobre um processador novo que você nunca viu, nunca trabalhou, você fala a categoria e você já sabe mais ou menos como ele funciona. Essa categorização, ela divide os processadores em dois eixos, em duas dimensões. A primeira dimensão é sobre o fluxo de instruções. Esse computador, ele é capaz de fazer a execução de múltiplas instruções diferentes ao mesmo tempo, ou, não, ele é capaz de rodar apenas um único, apenas uma única instrução por vez. E a outra dimensão é a dimensão sobre os dados de entrada. Esse computador, ele é capaz de executar uma instrução, ou múltiplas instruções e múltiplos dados simultaneamente, ou ele é capaz de usar apenas um fluxo de instruções por vez, por mais que tenham duas instruções trabalhando em cima dela. E aí, eles ganham esses nomes aqui, né? Então, na dimensão horizontal aqui, a gente tem o data streams, né? Os fluxos de dados, e na vertical, os instruction streams. Então, vamos falar primeiro desse cara aqui, que é single e single, que tem o nome aqui, SISD, single instruction stream, single data stream. O que isso significa? Significa que ele consegue rodar uma instrução por vez e com um dado por vez. E esse é o processador mais normal, mais comum, mais tradicional que a gente está acostumado. É um processador que tem um único core, que roda uma coisa por vez, e cada vez que ele está rodando uma coisa, ele está rodando em cima de uma instrução. O Pint 1.4 é um exemplo de processador desse tipo. Assim como eram os processadores que tinham um único core, até há pouco tempo atrás, nos celulares, são processadores desse tipo. Aí, a gente tem também o caso do SIND. O SIND, qual que é a ideia? Então, single instruction stream, multiple data stream. Então, você tem uma única instrução, mas que atua em cima de vários dados ao mesmo tempo. Que instrução que faz isso? Bom, a gente tem um exemplo, né? A gente tem um exemplo das instruções de multimídia ou vetoriais que estão disponíveis na arquitetura x86. Então, nessas instruções, por exemplo, você pode pegar e somar vários números ao mesmo tempo. A gente deu uma visão de como isso poderia funcionar no MIPS, né? Algumas aulas atrás. Qual que é a ideia? Então, você tem um registrador que é grande, né? Hoje em dia, os processadores mais novos têm até registradores de 512 bits. E nesses 512 bits, você poderia armazenar, por exemplo, 8 números de precisão dupla. E aí, você guarda num registrador 8 números, no outro registrador você guarda 8 números. E aí, com uma única instrução, você soma todos eles. Todos esses números de uma vez só. Até como se você estivesse fazendo 8 instruções ao mesmo tempo. Porque você está usando 8 dados diferentes para fazer a soma. Mas é uma instrução que está rodando, é uma única. Daí o nome, né? Single instruction multiple data. Você tem uma instrução só que está rodando, mas você tem vários dados que estão sendo afetados por aquela instrução. Tá? Aí a gente tem também uma outra categorização aqui, que é múltiplas instruções e dado único, né? A gente não tem nenhum exemplo famoso hoje em dia de arquitetura que siga essa classificação, que tem a receber essa classificação. Mas você pode pensar, por exemplo, que você pode ter como entrada um fluxo de dados, por exemplo, um vídeo. E aí você tem um código que está rodando nesse mesmo dado de entrada que está decodificando o vídeo e outro que está decodificando o áudio. Mas os dados de entrada são todos os mesmos, né? Daria para pensar num processador que fizesse isso. Mas não é algo que a gente tem em exemplos hoje em dia. O que a gente tem sim em exemplos hoje em dia é essa última categoria aqui, que é a categoria, vamos dizer assim, que é a mais geral de todas, que é multiple instruction stream, multiple data stream. Por que eu digo que é a mais geral de todas? Porque com essa categoria você consegue fazer uma versão do seu código que se comporta como as demais. Então, por exemplo, se você tem um processador, por exemplo, esse Xeon aqui, o processador para servidores. Se você tem um processador desse e você quer rodar um programa que só vai rodar um non-core e só vai rodar dados, ou seja, ele vai agir como se fosse uma máquina que fosse SISD, esse cara consegue rodar. Se você quer rodar um programa SIMB, você consegue rodar aqui. E o contrário aqui também. Então, talvez seja a mais genérica, a mais geral. E a gente tem exemplos disso hoje em dia de programas MINDI. Então, quando você fala um processador multi-core hoje em dia, basicamente a gente está falando de processadores MINDI, que tem múltiplas instruções, cada core pode estar rodando uma coisa diferente, múltiplos dados, cada core pode estar trabalhando com um conjunto de dados completamente diferente. Eles têm as caixas diferentes. Alguns casos, você tem inclusive canais de acesso à memória diferentes que podem ser utilizados. Um pouquinho mais de nomenclatura. Existe esse nome aqui, a CPMD, que é Single Program Multiple Data, que talvez seja a maneira mais comum que a gente tem para programar aplicações paralelas, onde a gente escreve um único código e esse único código, ele dispara, por exemplo, várias threads e esses threads fazem coisas diferentes dentro do programa. Então, o binário que a gente está rodando é o mesmo, mas a gente trata diferente as coisas. Mas espera aí, você está falando que é um single program multiple data. Se a gente tem várias threads rodando ao mesmo tempo, não é o mesmo programa. Na verdade, é, né? Note que para você iniciar uma thread, cada thread fazer uma coisa ou outra, você vai ter que passar para algum valor, para alguma avaliação condicional. Para saber qual thread você é, para escolher qual thread você vai fazer. E essa avaliação condicional é o mesmo programa para todos. Então, é o mesmo programa que está tendo comportamentos diferentes, dependendo dos dados de entrada, né? Por isso, multiple data. Bom, que outras arquiteturas a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, GPUs. Nas GPUs, a gente tem uma coisa que é interessante. Originalmente era assim, né? Hoje em dia as GPUs, elas não são tão rígidas, mas originalmente numa GPU, você podia rodar um único programa. Então, era uma arquitetura SI, né? Mas cada um dos cores, porque as GPUs são rápidas, porque elas têm dezenas, centenas, e as mais potentes, milhares de cores, né? Então, cada core trabalhando com um conjunto de dados diferente. Então, uma arquitetura de GPU, basicamente, a gente poderia encaixar ela ali como se fosse uma arquitetura SING, né? SING, Structural Multiple Data. E o que acontecia, originalmente, com essas GPUs, quando a gente tinha um IF no nosso código? Vamos supor que metade dos dados, o IF dava verdadeiro, e metade dos dados dava falso. O que acabava acontecendo efetivamente, é que metade da sua GPU, ela estaria fazendo um código, rodando, e a outra metade estaria esperando, porque todos os cores têm que rodar o mesmo código ao mesmo tempo. Lembre-se, a gente já falou isso antes, né? A unidade de controle da GPU, ela é unificada, diferente, por exemplo, um processador Intel, moderno, que tem unidades de controle independentes. Então, na GPU, todos os cores têm que estar rodando a mesma instrução, por mais que sejam dados diferentes. E aí existe uma série de truques que o pessoal faz quando vai trabalhar com GPUs, para fazer códigos que não dependam de condicionais. Então, às vezes fazem computação que vai ser descartada, mas o preço disso é menor do que você fazer um condicional e, eventualmente, você ter que esperar a execução e fazer execução sequencial. Se é um verdadeiro ou falso, e é metade, metade, né? Não é tão ruim. Agora, se não é só simplesmente um verdadeiro ou falso, por exemplo, se você tiver um conjunto de condições que podem ser válidas, por exemplo, um switch case, potencialmente, você pode multiplicar o tempo de execução pelo número de casos diferentes que você tem tratado. Então, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado quando estiver programando para esse tipo de arquitetura. Bom, que cara que tem isso, né? Que cara que tem isso num código de verdade? Então, uma operação que é muito, muito utilizada em códigos de simulação física e, consequentemente, em supercomputadores é o que o pessoal chama de Dexp, né? Dexp é double A vezes X mais Y, né? O X aqui plus Y, né? A vezes X plus Y, que é essa expressão aqui. Y é igual a X mais Y. Essa operação é tão comum que o Intel, por exemplo, tem uma instrução que se chama Fused Multiply and Add, que é uma instrução que faz isso tudo aqui, de uma vez só. Então, isso é comum. Bom, como é que ficaria um código convencional para fazer isso, né? Então, a gente tem um valor escalar, um número, multiplicado por um vetor, somado com outro vetor. Se a gente for fazer o código convencional, MIPS, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente estava acostumado antes, né? Carrega o valor aqui do A para dentro do F0, define aqui o limite para o nosso laço, aqui começa o nosso laço, carrega o X na posição I, faz a multiplicação do A pelo X no I, e o X no I foi carregado para a posição F2, então multiplica F2 por F0, que é o valor de A, e coloca o resultado em F2, aí a gente carrega no registrador 4 o valor de YI, faz aqui a soma do F4 com F2, e guarda o valor de volta na memória, faz um store, né? incrementa o índice de X, incrementa o índice de Y, faz a conta para ver se a gente já não passou do limite, e faz um branch, volta para o loop, e ele fica rodando aqui, né? Então, esse é o código para fazer essa operação, né? Multiplicar o número por um vetor, e depois somar isso com outro vetor. Então, a gente tem que ter um código em MIPS que faz isso. Se a gente tiver uma operação vetorial no MIPS, olha a cara que isso vai ficar aqui embaixo. O código já fica bem menor, né? Olha só a cara que ele fica. Fica, carrega o valor de A para F0, essa parte é igual ao que estava aqui em cima. Aí a gente tem uma instrução especial aqui, que é load vector. Então, a gente tem esse registrador especial, a gente está supondo que existe essa instrução, que tem esse registrador especial, que vai fazer o carregamento do vetor que está na posição S0 para dentro desse registrador V1. Aí eu vou fazer a multiplicação vetorial por escalar de double, colocar o resultado no V2 de V1 e F0. O F0 é o A e o V1 é o vetor que a gente acabou de carregar. Carrego o vetor Y no V3, e eu somo o V2 com o V3 e põe o resultado no V4, e guardo de volta o V4 para a memória. Então, todas essas instruções que a gente fez aqui, que a gente tem esse overhead de fazer o loop, de tomar cuidado, por exemplo, olha só, aqui tem uma dependência de dados, aqui tem uma dependência de dados. Tudo isso, o nosso compilador vai ter que tomar conta, e o nosso processador, na hora que ele for executar, ele também tem que tomar conta. E aqui numa instrução vetorial, numa versão com instruções vetorial, a gente não precisa tomar conta disso. Porque a única dependência que a gente vai ter é quando a gente carrega o vetor, é uma dependência por vetor, e não uma dependência para cada elemento do vetor. Mais ainda, esse código aqui nosso, ele vai rodar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 instruções, está resolvido. Aqui não, aqui a gente tem muito mais instruções, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer esse meio de campo, tem que ficar cuidando do laço, faz o cálculo do valor, faz o branch de volta. Então, tudo isso aqui tem um custo, né? Tem um custo energético e um custo de desempenho. Essa ideia de processamento vetorial, ela surgiu principalmente nos computadores da Cray, no início da década de 80, e lá eles eram chamados de processadores vetoriais. E a ideia dos processadores vetoriais é que não é só nessas operações que a gente descreveu aqui, onde a gente tem, por exemplo, um vetor de tamanho fixo, que é o tamanho do registrador que cabe. Nesse caso, não. Os processadores vetoriais, eles olhavam, você poderia definir, olha, eu quero usar um vetor de mil posições, de duas mil posições, e o próprio processador fazia, tomava o cuidado de ir na memória e trazer isso e fazer esse processamento. E como que ele fazia esse processamento? Ele colocava a execução de todas essas operações de um vetor por outro num pipeline. Então, eles eram processadores com um pipeline bem longo, né? Para poder fazer isso de maneira eficiente. A gente tem essa extensão aqui, que a gente deu de exemplo, né? Para o MIPS, né? Que tem registradores de 32 vezes 64 elementos, né? Então, elementos de 64 bits, 32 deles. E tem essas instruções que a gente inventou aqui, né? Load, Vector, Store Vector, Add Vector Double, Add Vector Scalar Double. Mas o fato de a gente usar essas instruções não tem só vantagem no número de instruções executadas, como também tem na pressão que a gente está fazendo na cache de instruções, pelo número de instruções que a gente tem que carregar. Notem aqui, né? A gente tem todas as instruções que têm que ser mantidas dentro da cache de instruções. Aqui não, a gente tem muito menos instruções. Então, o número de instruções que vão ser colocadas na cache menor e, além disso, não só isso, né? Mas, além disso, a gente, eventualmente, tem que fazer menos acessos à memória principal por causa disso. Bom, qual que é a diferença do processador vetorial e do processador escalar, como a gente estava falando? Então, no caso de arquiteturas vetoriais e compiladores que têm suporte à vetorização, é muito mais fácil a gente fazer a programação. A gente define o tamanho do vetor e fala, olha, faça essa operação nesse vetor. E acabou ali, né? A gente não precisa ficar se preocupando em criar laços para executar. A gente tem um acesso à memória que é regular, né? Então, o vetor vão estar os elementos um atrás do outro, né? Então, o processador, ele consegue, inclusive, fazer prefetching da memória. Ele consegue ir na memória e trazer as coisas antes porque ele consegue adivinhar qual vai ser o próximo elemento que vai ser lido. A gente evita hazards de controle porque não tem mais loop, né? Não tem mais laço. Então, não vai ter um branch que a gente vai ter que chutar. Então, a gente não tem mais um hazard de controle. E eles também dão suporte a gente ler elementos do vetor que estão a um espaço, não estão exatamente um atrás do outro, mas que estão a espaços intercalados com espaços regulares, né? Por exemplo, a gente tem um vetor de structs, só que a gente só quer trabalhar no primeiro elemento desse struct, que é um inteiro, por exemplo. Então, a gente coloca para ele carregar esse inteiro, pular tantos bytes, carregar o próximo inteiro, pular tantos bytes, e a gente consegue fazer isso, né? Já os processadores com extensões multimídia, né? As extensões multimídia são MMX, SSE, que tem nos processadores Intel, por exemplo, Nyon, que tem nos processadores ARM, eles fazem só parte dessa solução, né? Eles não fazem completo. Por que que eles não fazem completo? Primeiro que a gente não pode especificar o tamanho do vetor. O tamanho do vetor que ele consegue trabalhar é o tamanho do registrador que ele tem. Se não coube dentro do registrador que ele tem, nós somos obrigados a carregar aquele registrador, fazer uma operação vetorial, carregar o vetor de novo, fazer outra operação vetorial, então a gente ainda é obrigado a ter um loop, né? Isso era... Isso acaba assumindo os processadores vetoriais, e isso a gente acaba tendo nessas extensões multimídia. Então, de certa maneira, a versão vetorial é mais... É uma implementação mais elegante nesse sentido, né? Porque a gente não tem... A gente consegue excluir definitivamente os loops, né? Bom, se é tão bom assim, por que que a gente não tem processador vetorial para tudo quanto é lado hoje em dia, né? Por que que não tem, né? A verdade é que, até 2004, a gente não tinha nem... Quase não tinha extensões multimídia nos processadores, né? A verdade é que ninguém se importava muito, porque a gente estava num ritmo de... Cada dois anos dobrava o desempenho do processador. E aí, depois que a gente chegou nesse ponto de que, ah, não, não tem mais esse... A cada dois anos dobra, a gente começou a ter a era dos multi-core, né? Começaram a surgir essas extensões multimídia que resolvem, na prática, né? Elas resolvem quase todos os problemas. Então, apesar da ideia do... Do processador vetorial ser uma ideia mais elegante, mais bonita, mais simples, Na prática, essas instruções multimídia que a gente tem, elas acabam resolvendo. E boa parte das vezes, quem acaba resolvendo é o próprio compilador. Então, o computador... O compilador da Intel, o ICC, ele é particularmente famoso pela capacidade dele de fazer vetorização do código automaticamente, né? Não que o GCC ou que o LLVM, como o Clang, por exemplo, não consigam fazer essa vetorização. Eles conseguem. Mas, comparados ao compilador da Intel, eles ainda estão um pouco atrás, né? Mas, em geral, quem resolve isso pra gente são os processadores. Bom, operações, então, falando um pouco dos processadores SINTE, eles operam, então, em vetores de dados, né? Então, tem essas instruções em MX, SSE, nos processadores SINTE 86. Nesses casos, eles têm registradores de 108 bits, né? Existem versões SSE 2, tem um monte de extensão nova, né? Que tem, em alguns casos, até registradores de 512 bits. E aí, todos os processadores rodam a mesma instrução ao mesmo tempo. Tá? Bom, que cara que tem isso dentro de um processador, né? A ideia é que a gente pode organizar isso num pipeline, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente quer somar o vetor A com o vetor B, esses caras podem entrar num pipeline de somas que vão preenchendo o resultado. Mas a gente pode ter também várias linhas de execução simultânea fazendo a paralelização através de unidades funcionais. E isso é algo que os processadores fazem, né? Por exemplo, os processadores I5, I7, eles têm várias linhas de execução simultânea. Eles são multiple issue, como a gente viu no MIPS também, né? Que são multiple issue. E cada um desses caminhos de execução, entre cada um dos processadores, é chamado de lane, né? Esse nome lane vem da ideia de pistas, de uma estrada mesmo, né? Se você quer aumentar o fluxo de carros, ou o fluxo máximo de carros que está passando uma estrada, você pode criar uma faixa nova e isso aumenta a vazão da estrada, né? O fato é que hoje processadores vetorais passaram a ser algo bem raro, né? E as instruções multimídia estão praticamente em todos os processadores, né? No ARM você tem o conjunto N1, na Intel você tem o MMX, você tem a SSE e algumas outras. E é assim que acaba... as coisas estão... hoje em dia, né? O vetor é mais elegante, mas no final das contas as extensões multimídia são boas o suficiente. E sendo boas o suficiente, não há muita pressão para que a gente tenha um processador vetorial efetivamente como os que a gente tinha ali no início da década de 80. Beleza? Então nesse vídeo a gente para por aqui e aí no próximo a gente vai falar sobre multitreading pro hardware. as minhas as minhas a gente vai falar e aí a gente vai falar o que